Música É isso mesmo, Ale, nós estamos mais uma vez aqui no quadro da beleza com a Leila da Viver Estética, nossa demarcista que todos os sábados vem falando sobre uma dica especial para deixar as mulheres ainda mais bonitas Bom, você já conhece um pouquinho da clínica Viver Estética mas hoje a dica é sobre estética facial, não é isso mesmo, Leila? É, hoje nós vamos falar sobre acne, as causas da acne e como tratar essa acne A acne, na verdade, ela começa com a pele oleosa ela surge de uma pele oleosa, de mal cuidados, de uso inadequado de produtos então isso tem como tratar e isso tem como resolver Tem solução para o seu problema se você tem acne Quais são as dicas firmes para a pessoa cuidar em casa? Primeira coisa, evitar lavar o rosto várias vezes no dia evitar usar produtos muito pesados dar preferência para gel, loções mais aquosas e fazer limpeza de pele periodicamente Olha, limpeza de pele periodicamente é essencial para deixar a sua pele ainda mais bonita E isso é o caso-chefe aqui da Viver Estética o tratamento que a Leila faz já com muito carinho para deixar as mulheres ainda mais bonitas Vamos tapar o telefone da Viver Estética? Vamos sim, 3422-093 Vamos repetir? 3422-093 É isso aí, espero que você tenha gostado da dica de beleza Dessa semana, semana que vem tem mais É com você, Alê?